Este é o Museu TAM, localizado em São Carlos, estado de São Paulo. Projetado pelo arquiteto e aviador José Luiz Pérez, cujo primeiro projeto do Museu para TAM, em 1999, era um museu no formato do avião 14BIS de Santos Dumont, conforme foi noticiado pela imprensa na época. Vamos ver que coincidência, num trecho do discurso do Major Brigadeiro do Ar, Marcelo Damasceno, proferido agora em agosto de 2017. E o acervo tão citado da TAM, com as suas aeronaves hoje em São Carlos, ainda onde era o Museu da TAM, os aviões estão lá aguardando uma melhor destinação. Eu achei por bem, ainda que seja conceitualmente, deixar aqui uma ideia, que pode ser pensada pelos nossos arquitetos, aqueles que vão tocar o museu. e eu peço que aperte aí o botãozinho para... Música 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 É muito gratificante ver que boas ideias não se perdem no tempo, e melhor ainda é saber que todos os arquivos do projeto original do museu, no formato do avião 14BIS, ainda estão preservados. Música Música